De recebermos dicas preciosas no que diz respeito a cabelos e maquiagem com a equipa Upgrade Productions, que já aqui está. Um bom ano para vocês também. Um bom ano, ora viva, como está? Olá, como está? É... Bárbara, Bárbara. Bem-vinda, muito em cima. Obrigado, Alexandre e o Marcos já conhecem, apesar do ano ser diferente, mas já conhecem. A nossa equipa Upgrade, que hoje vai falar de... Queres que diga ou dizes tu? Dizes tu, se faz favor, tens melhor voz. Por acaso estás com... O que aconteceu? Não sei, fugiu. Fugiu? Fugiu. Apanhado sem artifícios e rosto. Ao natural. Hã? Sem maquiagem estou... Agora tens de dizer, lá sou a Bárbara... Qualquer coisa... Bárbara? Bárbara quê? Bárbara Santos. Bárbara Santos. E estou no... Sem maquiagem. E no final tenho que chorar. Isso é normal, lá atrás pelo menos choram quase todas. Mentira, mentira. Depois de terem passado por esta experiência. Não, é por nos largar. É, é, é. Que nos vá connosco. Antes de mais, muito obrigado. Hoje, então, temos aqui um apanhado. Hoje não trabalhamos maquiagem, é isso? Trabalhamos maquiagem. Ah, trabalhamos, sim. Ah, pensé rosto ao natural. Pois. É isso que eu queria falar, porque... Falar até com uma amiga daqui do canal, que eu gosto muito, é um bocado injusto para nós, porque nós parecemos com coisas que não fazemos no salão, coisas mais práticas para fazer em casa, de acordo com as necessidades lá de casa. Sim, e a pensar naqueles que nos acompanham agora no programa. Mas deixo-te o desafio, porque estamos a preparar a nossa próxima coleção, também queremos mostrar os nossos trabalhos profissionais, depois falamos sobre isso. Tenho já uma ideia. Já. Tenho já uma ideia. Ótimo. É da próxima semana? Não, vai demorar uma visita. Pronto. Quando estiver, traz os modelos necessários. Agradeço, agradeço. Também vemos o outro lado da upgrade, o lado do palco, o lado profissional. Claro que sim, mas tem que ter cada modelo a sua tendência. Muito bem. Combinado. Pronto, e então, em função destas passagens de ano, destas mudanças, deste comer muito, primeiro, no cabelo, vamos fazer, provar que é possível apanhá-lo lá em casa, sem artifícios de cabeleireiro, sem grandes produtos, sem grandes instrumentos, e é o desafio para o marco. E depois, o meu desafio é fazer perceber que, depois deste período de excessos, a pele vai ficar mais carente, vai ficar mais hidratada, está frio, alguns de nós estamos constipados, vamos desidratar bastante, a primeira solução é logo a água. A outra, tem que ver com o bom aspecto, e há pessoas que não se gostam de maquiar, mas querem um bom aspecto para o dia-a-dia. Certo. E falava ontem isso com uma colega nossa, e aqui a nossa amiga Bárbara tem uma pele boa, mas quer estar natural e vamos só esconder uma espinha que surgiu ontem, uma manchinha que por causa... Exatamente. Não, para cá acho que não há uma causa e efeito. Não, direta não, direta, mas indireta aí há, porque pode ser o chocolate com qualquer coisa e qualquer coisa em reais. E então vamos só fazer um aspecto natural, que a intenção é que não se note o make-up no rosto da Bárbara. Muito bem. Eu vou trabalhar muito, muito... Portanto, vou dar primeiras indicações para deixar falar o marco e começar a trabalhar. Eu vou tapar alguns sinais com o corretor normal, uso várias cores mediante a coloração dos sinais, eu já falo um bocadinho disso. Depois, vou só colocar a base e um pó e já vamos dar o aspecto natural e vamos disfarçar estes excessos todos. Portanto, não haverá cor, não haverá cor algo que sursaia, não é? É para a pessoa que não gosta de se maquiar, mas gosta de estar bem apresentada. Muito bem. No que diz respeito ao cabelo, Marco, temos um cabelo farto da Bárbara, não é? Bastante cabelo e com bastante ondulação. Isto é um cabelo natural, não tem coloração, não tem ondulação, não tem nada. Sorta da Bárbara. É. E aquilo que eu vim fazer hoje foi dar algumas dicas para alguns penteados que nós possamos fazer em casa e sem os donuts, que são aquelas esponjas para enchimento, nada disso. A única coisa que vamos usar... São os ganchos. São ganchos. Porque aqui praticamente não é preciso fazer nada, tem bastante brilho e então vou dar só algumas dicas como fazer em casa. Vou pedir à Bárbara para me segurar aqui. Obrigado. Tchau lá. E o cabelo estando solto, eu posso ir apanhando algumas madeixas aleatoriamente. Aleatoriamente. Portanto, não há aquela regra que falávamos em semanas anteriores de dividir por três, por seis, não há essa regra aqui? Vamos apanhando madeixas de cabelo e vamos prendendo consoante, por exemplo, a roupa que estamos a usar, se for uma roupa um pouco mais seleta, vamos fazer um penteado adequado a esse estilo, não é? E criar volumes, ou seja, diferenças, está bem? Está bem. Então vou pegar um bocado de cabelo e vou prender cá em cima, na parte do topo e vou colocar um gancho. Ora bem, eu estou aqui então a esconder o que quero esconder. Estou a usar corretores onde está vermelho, vou usar um pouquinho de verde e depois nuances de rosa e creme. Já que estou com o corretor e a deixar a Bárbara nesta triste figura, coitadinha, é bom que se evidencie porque está tudo tapado e mesmo as cores verdes não se notam esverdeado porque já está anulado pelo vermelho que tem por baixo. Pois isso é uma curiosidade que é o verde anula o vermelho. Anular são as cores complementares. Já que estou com o corretor, vou aproveitar para em algumas zonas do rosto da nossa Bárbara iluminar, não precisa de correção aqui, mas vou iluminar porque depois a base por cima vai naturalmente aparecer mais clara nas zonas que estou a iluminar. Agora, um trabalho, já que estamos em casa, eu desinfetei as mãos também, em casa para difundir e para não se estar a gastar muito dinheiro em pincéis para isto, pincéis para aquilo, embora hoje em dia já se encontram muitos pincéis em conta, mas de todo em todo, para nós próprios não existe melhor do que neste tipo de produto, do que espalhar com os dedos naturalmente porque a difusão do produto é muito natural e faz o efeito, entretanto ele já impregnou nas zonas que queremos realmente tirar o cansaço, esconder a borbulha e elas nesta fase já não terão tão leitura. Ao mesmo tempo que estamos já a dar o truque de trazer luminosidade, não brilho, luminosidade ao olho, já vamos que queremos o olho mais claro e mais bonito para refletir luz e dar um aspecto mais saudável, neste caso o olho está bem tratado porque a Bárbara não come carne e as pessoas, eu não digo isto por experiência científica, digo por experiência de encontro. Empírica. As pessoas que eu encontro que não comem carne, normalmente têm a pele melhor, o cabelo melhor e estas bolsas por baixo dos olhos também são melhores que as pessoas omnívoras. Portanto, também é uma dica interessante para lá para casa, uma vida saudável, às vezes deixar um bocadinho a carne de lado, faz-nos bem à pele e ao corpo e depois há outras questões mais filosóficas. É uma dica, mas é a opinião tua. Neste momento, o que interessa mesmo é beber água em excesso até porque estamos desidratados. Vou passar agora, vou passar para trás. Com certeza, seja à vontade. Entretanto, Marco, estás a apanhar o cabelo todo, é isso? Estou. De uma forma aleatória foste juntando várias madeixas? E criando alguns enchimentos. Ok, e com a ajuda dos ganchos, então, vais prendendo o cabelo na parte superior? Exatamente, só algumas madeixas. Muito bem. É algo que é mais, que é possível fazer em casa, então. E eu estou a aplicar base não de uma forma profissional, só aplicar base diretamente do stick, abrir o batom de base que é um fondotanto, uma base muito fácil, mas é mais pessoal, não é uma que nós usamos para toda a gente, porque tem uma aplicação direta que não fica difundida 100%, depois utilizaremos ou o pincel ou os dedos, que eu aconselho, se for em casa, os dedos, desde que estejam sempre higienizados, para difundir a nossa base. Nada de truques, nada de especial, difundimos e depois vemos esses grânulos, vamos ter que os iluminar e recorremos ao pincel ou lá em casa, preferencialmente à textura dos dedos, que é para não gastar dinheiro e termos mais precisão. É um bom início, se depois, mais para a frente, quisermos comprar um ou outro equipamento, um pincel, uma borla, qualquer coisa que nos ajude a espalhar, nada deixaste, só estamos a fazer a coisa de forma a que a nossa economia seja sustentada. Convém dizer que borla é uma almofadinha, há de muitas formas e ajuda a difundir a espalhar. Conhecem, conhecem, é tipo esponja. É tipo esponja. É esponja ou namorada. Também pode ser namorada, borla. De preferência. Ora cá está. Ou de preferência. Só agora é que... Ou seja, os dois. Ah, eu? Sim. Caladinho. Não, mas já tinha saudades tuas, tenho de confessar. Me engana que eu gosto. E digo-te uma coisa, adoro a rubrica antes da nossa. Eu até venho mais cedo para o palató, só para ouvir a doutora Suzana. Eu gosto mesmo. Ainda vai. Acho que é preciso. Eu falo de sexo muitas vezes e acho que toda a gente devia falar que era toda a gente muito mais saudável. E diz que faz bem a pele, já que estás a maquiar. Também faz, faz. E sabes que há muitos problemas causados pela pralactina que me fazem casa de cabelo. E eu posso falar, já dá ponto para... A pralactina é uma hormona que todos produzimos e as grávidas produzem principalmente para dar leite, mas faz cair cabelo. E também ajuda alguns volumes e causa alguma tristeza nas pessoas. E para contrariar isso... E a falta de... E para contrariar isso, não. Se forem mães, é excesso de... Para contrariar isso, são os abraços e o sexo. Quando tens uma pessoa que gostas, pode ser amigo, tu abraças e dá uma sensação de arrepio. É uma sensação de bem-estar. Conforto, de bem-estar, claro. É químico. E isso vai anular a prolactina. Portanto, vai fazer bem ao cabelo. O abracinho e o sexo também vão fazer bem ao cabelo. Então, quanto mais não seja, abraçem-se. É, é um reflexo. Já entro na minha... Olha, chegou tarde, mas chegou o Ricardo. Estás longe. Oh, meu Deus. Estás longe. Quanto mais não seja. Não venho mais a este café. Muito bem. Já está a ficar uma outra bárbara. Essa é que é verdade. E o nosso aspecto, pelo menos estou a tentar, o aspecto que estamos a dar, um aspecto muito natural. Sim, sim. E se não for um olho treinado, pelo menos é essa a minha intenção, se não for um olho treinado, nós não vamos ver make-up. E já vamos no primeiro, segundo, terceiro produto e não estamos a ver make-up nenhuma. Portanto, este é o ideal para as pessoas que não gostam de make-up, mas que queiram um aspecto de cuidado. Uma atenção, é para as pessoas que não gostam de make-up, se é o meu caso, que tenho que eu usar, em mim, não é? Escolho sempre maquiagens mais naturais possíveis, de forma a que eles não as sintam na pele. Portanto, é importante experimentarmos a textura dos produtos antes de os adquirirmos, porque também pode ser uma questão de conforto. Sim, claro. E claro que é uma questão de conforto. No meu caso, e no teu também, não é? Tens que evitar o reflexo das luzes. Eu não tenho maquiagem nenhuma. Mas eu sei. Sou mesmo assim. Quando evitas o reflexo das luzes, tens mais... Não, não, eu, por acaso, tenho que evitar os brilhos. Eu não tenho, mas o Ricardo tem um bocadinho de farinha, porque ele é um pão. Um bocadinho de farinha, tem que levar. Oh, meu Deus. Já, sim, mesmo. E tu, de açúcar. Eu é fermento. E ele é de açúcar, que ele é lado da pastelaria, portanto, ele é mais açúcar. O Sr. Francisco não ouviu o sexo algar para não estar à vontade. O Sr. Francisco. Eu disse assim, eu não estava a falar para o órgão. Oh, para tudo. Não. Não, não. Não, não. Não, vamos falar aqui no órgão uns dos outros. Isso já foi. Não é um espaço agora. Retirei o microfone, se faz favor. Eu gosto muito de você. Pronto. E, ah, o que eu vi-me já cair foi um pedaço de cenário. Não. Foi o meu batom em color. Eu realmente vi-te a olhar a correr qualquer coisa. Bárbara, este é contigo, se faz favor. E o próprio batom é em color. É em color. Bárbara, que pode ser usado para dar mais brilho ao batom que vem por cima, ou pode ser usado por uma mera questão de brilho e hidratação dos lábios. Nós estamos a usar hoje 100% de maquiagem da PB, que nos apoia para nós formos as nossas pessoas bonitas. Ok. Não se nota batom. Com o PB, quem ganha é você. Não se nota batom, não se nota make-up, e a Bárbara está com um bom aspecto para trabalhar. Para trabalhar, para ir onde a mulher apetecer, Bárbara. Esteja perfeitamente à vontade. Vou dizer outra vez que há uma mulher que vai ao ataque. Como? Eu não o viste. Já aconteceu. Acabei de estragar a recuperação da minha amiga. Esse batom também funciona como glócio, digamos, não é? Não, o que eu quero, posso, para quebrar o gelo. Para desbloquear. Para quebrar o gelo. Bem, eu penso que consegue. Vou pedir à Bárbara para olhar para o Alexandre. É isso, é isso. É isso. Quatro a quem é o profissional. É isso. Neste caso, é o Bárbara que está ao ataque. Estás a ver? Ele passou ao ataque para desbloquear aqui. Para. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Então, o que eu criei foi alguns enchimentos, como eu penso que dá para ver, se sair de trás, porque senão não há luz para ver, e tem alguns enchimentos e trabalhar as madeixas. Peço desculpa. Ah, agora dá perfeitamente para ver o cabelo. Cá está. Olha, tem um bom resultado. Uma outra questão para esta make-up, que eu também acho interessante reforçar. Quando dissemos esta disparate sobre a nossa amiga, ela ficou rubra, ficou vermelha. Mas não se nota. Pois, é outra vantagem, pode esconder um bocadinho das nossas vergonhas. Por acaso não ficou nada, mas enfim. Mas já que dizes... Bárbara, peço imensa desculpa. Com as minhas amigas. Ela sabe que vaga. Com amigos como estes, não preciso de inimigos. Bárbara, muitíssimo obrigado. Já viste que é que valem os amigos assim? Olha para este cabelo maravilhoso. Pois, é verdade. Uma coisa compensa a outra, não é? Tem que os aturar, mas depois ganha por outro lado. Muito bem. Alexandre, Marco, muitíssimo obrigado. Não se esqueçam de visitar a Upgrade. Já sabe, fica na rua Alexandre de Braga, é mesmo em frente a uma das entradas para o Bolhão, na cidade do Porto. E atenção, porque estamos em 2014 e neste espaço com a equipa Upgrade vamos voltar a permitir que telespectadores estejam connosco aqui em estúdio e que recebam miminhos da equipa Upgrade durante a manhã.